E é sempre uma alegria grande reencontrá-los aqui, nessa grande sala de encontros que estamos conseguindo promover nessas segundas-feiras, no final da tarde, início de noite, tentando deixar essas segundas um pouquinho mais geográficas. Eu quero saudar aqui a presença da minha querida colega e parceira nesse projeto, a professora Carolina Busch, a quem agradeço muito pela indicação e levar esse nosso projeto adiante. Obrigado, Carol, pela parceria de sempre. Estamos chegando já ao final do segundo ciclo deste projeto, na noite de hoje. O projeto este, que, como a grande maioria de vocês já sabe, conta, além dos já clássicos debates no final da tarde da segunda, com um canal no YouTube, com um criativo nome de Segundas Geográficas, o nome do nosso canal. E é para este canal que irá a sessão que realizaremos hoje à noite para quem deseja revê-la. Isso é apenas para lembrar a todos os colegas que aqui estão que essa sessão está sendo gravada. O acesso à mesma estará liberado muito em breve, possivelmente amanhã, e sem a necessidade de recorrer a instâncias como o Supremo Tribunal Federal para terem acesso à fita. O acesso é totalmente liberado aqui em desejo. É importante reforçar também que as segundas geográficas têm como finalidade propiciar diálogos entre colegas e professores nos mais diversos lugares e temas. Em alguma escala, dialogam com o ensino da geografia e a formação dos seus professores. Faço questão de lembrar também, gente, que para que todos nós tenhamos uma melhor experiência aqui na nossa sala, eu peço que mantenham os microfones de vocês desligados e, em especial, jamais compartilhem a tela de vocês. Jamais cliquem em apresentar agora, aqui abaixo, no seu canto inferior direito da tela. Isso atrapalha bastante a dinâmica e a visualização do debate para os demais colegas. E a gente faz questão de ressaltar que, devido a fatos recentes em eventos similares a este, infelizmente, teremos de remover da sala quem fizer o compartilhamento da tela. Então, a gente conta com a colaboração de todos e é mandatório dizer que, felizmente, dentro aqui do nosso projeto, das segundas geográficas, em todas as sessões que nós já realizamos, o nosso público tem sido muito cooperativo com tais questões e apenas qualifica ainda mais a nossa experiência, o nosso momento de debate e de encontro. Encontro esse, que conta inicialmente com a fala dos nossos convidados e, em um segundo momento, valeremos para uma sessão de perguntas onde vocês poderão dialogar, conversar diretamente com os nossos convidados. Referencialmente, abrindo a sua câmera e o microfone, para que a gente consiga vê-los, escutá-los, tentando tornar esse momento um pouco mais próximo de uma interação presencial, sempre respeitando a ordem de inscrição, que será realizada aqui, no chat, a partir de nosso comando final, com o encerramento da explanação por parte dos nossos convidados. Por fim, e com muita alegria, eu gostaria de convidá-los, desde já, para estarem conosco no terceiro ciclo deste projeto. O Segundas Geográficas encara o desafio de continuar com a sua intenção de propiciar debates geográficos qualificados nesses comecinhos de noite das segundas-feiras. Você quer conhecer um pouco mais da programação deste terceiro ciclo? Maravilha! Fique conosco até o final deste debate. Ao final dele, nós faremos o anúncio da programação. E tenha certeza de que ela está muito, mas muito legal mesmo. A propaganda está feita, espero que tenha conseguido convencê-los a ficar aqui até o final. E a gente aposta que vocês não se arrependerão com essa experiência. Muito bem, agora vamos ao que, de fato, trouxe vocês até aqui. Nós somos cerca de 140 participantes, e estamos aqui para dialogar sobre o tema da cultura visual e os imaginários geográficos no ensino da geografia escolar. Provocados e estimulados pelos nossos dois grandes debatedores, a quem agradecemos muitíssimo, desde já, pelo aceite ao nosso convite, pela boa vontade de contribuir desde o primeiro momento, e pela parceria na construção deste momento, deste encontro. A professora doutora Verônica Roman, da Universidade de Buenos Aires, e o professor Pablo Sebastião Fernandes, muito obrigado mesmo, Verônica, Pablo, por nos permitir a dialogar, em especial, em aprender com vocês. Agradecendo novamente a presença de todos que estão aqui, passo de imediato a palavra à professora Verônica Roman, que é licenciada em Geografia pela Universidade Nacional da Comafe, Argentina, e Master of Arts pela University of British Columbia do Canadá, é doutora em Ciências Sociais pela Flaxo, e atualmente é investigadora junta do CONICET, trabalhando no Instituto de Geografia Romualdo Capissoni, da Universidade de Buenos Aires. Verônica, seja muito bem-vindo ao Segundas Geográficas, e é um grande prazer tê-la aqui conosco. A palavra é sua, professor. Muito obrigada, Daniel. Eu gostaria de começar agradecendo ao professor Daniel por toda a organização dessa iniciativa. Eu vou dizer para todos que ele, dia sábado, fez um trabalho maravilhoso, fez teste técnico, hoje também. Então, acho que vai dar tudo certo, mas se não der certo, não é por causa do Daniel. Ele fez tudo para que tenhamos uma boa sessão aqui nessa conversa. Então, agradeço esse espaço virtual que tem promovido para que conversemos com o professor Pablo Sebastián e com todas as pessoas que estão conectadas aqui hoje. Fico muito contente de ver tantos amigos, tantas pessoas que conheço, e agradeço esse tempo e a disposição para estar na frente desta tela. Eu sei que é difícil, não é o mesmo que estarmos todos juntos no mesmo espaço físico, mas vamos tentar fazer desse encontro um encontro tão prazeroso quanto se estivéssemos juntos. E eu acho que também isso vai ser uma boa possibilidade para continuar uma conversa que começamos com o Pablo o ano passado em Campinas, que a gente fala muito sobre fotografias, quando ainda era possível realizar eventos acadêmicos presenciais e curtir aqueles momentos livres que deixam os eventos para continuar as conversas. Mas vamos fazer que estamos aqui como aquele dia, Pablo, conversando, né? E nesse encontro virtual, para mim, é muito também gostoso, porque me faz sentir um pouco mais perto do povo brasileiro. Eu tenho muitos amigos queridos aí e hoje não posso deixar de dizer que também somos 70%, pois continuo a acreditar na criatividade e na força do povo brasileiro, também para virar a história em circunstâncias como essa. Então, vamos começar com a conversa. O professor Daniel nos convidou a conversar em torno à cultura visual e os imaginários geográficos no ensino da geografia escolar. Pode passar para o segundo slide. Faz umas semanas atrás, uma grande amiga e colega que com certeza vocês conhecem, a Perla Susman, e que está aí entre... aqui em alguma dessas telas, enviou um e-mail para mim com um link com a notícia que vocês estão vendo. A notícia tem como título, vou ler em espanhol, o mundo em quarentena visto desde o espaço. La NASA publicou impressionantes fotografias. No e-mail, a professora Perla, além de enviar o link, me dizia, maravilhosas, mas daí? Uma pergunta, né? efetivamente, pode ir para o outro slide. O artigo falava muito pouco sobre nove imagens de satélite que vocês estão vendo, porque vou dizer que elas não são fotografias, são imagens de satélite. Também não estabelecia nenhuma conexão entre o Covid, a quarentena e o que as imagens apresentavam. Só dizia, em espanhol, as fotografias captaram lugares que se convirtieron em centro, epicentro, do Covid. As fotografias captaram lugares que viraram epicentro da Covid, como Nova Iorque e o norte da Itália. Na edição digital do jornal, uma pessoa escreveu uma pergunta. E se a quarentena, e sem a quarentena, desculpa, veríamos diferente isso? Talvez vocês estão se perguntando o que tem a ver tudo isso com os imaginários geográficos ou com o ensino da geografia escolar. Tentarei partir dessas imagens e, sobretudo, da circulação delas para pensar algumas relações entre as imagens, particularmente as fotografias e a geografia escolar. Com certeza, existem muitas mais relações, mas hoje vou me centrar em três. Pode passar, Daniel. É muito frequente a identificação dos mapas como as imagens geográficas. Mas, desde a invenção da fotografia, ela tem feito que o mundo seja visual e conceitualmente mais acessível. Alguns trabalhos sobre a história da geografia escolar têm nos ensinado que a geografia escolar trouxe rapidamente a fotografia em diferentes materialidades e também participou na criação de fotografias. Uma pesquisa realizada por um geógrafo inglês chamado James Ryan destaca e analisa o papel ou rol que teve um geógrafo inglês chamado Halford McKinder na produção de um conjunto de fotografias que foram organizadas na estrutura de uma viagem imaginária. Aquelas fotografias eram projetadas nas salas de aula de fins do século XIX e princípios do século XX e, através de elas, não só se estruturou a geografia escolar como um discurso, mas também se configurou um discurso visual do mundo. Essas diapositivas não só se apresentavam e projetavam nas salas de aula de geografia, mas também em teatros, igrejas, sociedades científicas com a finalidade de fazer cognoscível o mundo ou um modo de olhar o mundo. Nesse mesmo período, existia uma grande produção de fotografias que circulavam através de diferentes suportes, como cartões postais, livros, panoramas, e que permitiam ordenar visualmente a informação sobre o mundo. Logo, os geógrafos produziam fotografias, mas não só eles. As fotografias se apresentavam na geografia escolar, mas não só na escola. Então, não é uma novidade que a produção e circulação de imagens geográficas excede ampliamente a produção visual da geografia. Trouxe dois exemplos. Pode passar, Daniel. O primeiro que vocês estão vendo e que eu agradeço porque foi outra amiga e colega geógrafo que enviou para mim que se chama Malena, Masitelli Mastri, que trabalha muito com cartografia. E aí, como vocês podem ver, esse é um exemplo de uma produção de imagens sobre o mundo por fora da geografia. é a fotografia de duas folhas de um livro de contos para meninos e a ilustração apresenta uma vista desde um ponto muito alto e, na outra folha, um mapa da Argentina. Logo, mesmo sendo muito pequenos e ainda sem ter ido à escola, muito antes de ter a escolarização, aprendemos a ver o mundo, aprendemos a ver os limites políticos, aprendemos a ver como se desenha um rio, por exemplo. Vocês estão vendo as imagens? Desculpe, Verônica, eu vou recolocar na tela aqui. Tá. Mas, estão vendo? Sim, desculpe. Alguém tem compartilhado a tela, mas está... Para mim, não está aparecendo, Daniel. Basta vocês selecionarem aqui, ao lado, deixa eu liberar a câmera. Eu tenho uma janela que fala a apresentação e aí tem meu nome, Daniel Malmo Valerius. Se vocês fixarem ali, a apresentação segue projetada. Mas eu vou interromper o compartilhamento e vou projetar de novo, tá? Aí todos verão. Só um momento, tá, Verônica? Tá. Prontinho, Verônica. Desculpe. Tá. Então, pode passar para a próxima. Aqui eu trouxe um exemplo de produção de imagens de fotografias por geógrafos. São duas folhas de livros de geografia argentina que apresentam, a partir de elas podemos ver uma mudança importante acontecida nas fotografias publicadas nos livros de geografia. As duas folhas que vocês estão vendo são fotografias de livros que eu tirei de livros das décadas de 1940 e 1950. Grande parte das fotografias que eram publicadas nos livros de geografia naquela época eram realizadas pelos próprios autores ou por colegas dos autores que faziam os livros. Vejam o que acontece agora nos livros de geografia da Argentina. Não sei se aconteceu mesmo no Brasil, depois vocês vão me dizer. Pode passar, Daniel. Nos livros de geografia que se fazem atualmente na Argentina, grande parte das fotografias vem de arquivos de conglomerados da mídia ou de bancos de imagens que poderíamos chamar bancos de imagens clichês. A geografia escolar como discurso visual parece oferecer muito poucas polifonias. Então, duas questões para pensar. Temos de estudar muito mais essas geografias que produzem os bancos de imagens porque elas estão chegando e se tornando hegemônicas no discurso visual da geografia escolar. Segundo, acho que temos de oferecer outros discursos visuais para nossos alunos. Serão outras fotografias? Serão as mesmas fotografias em novas composições? Serão fotografias produzidas por nossos alunos? Serão outras linguagens visuais? São perguntas para nós continuarmos pensando. Pode passar para a próxima. Segundo ponto para a conversa do dia a partir daquelas imagens. As imagens de satélite com as que eu comecei, nós sabemos que os satélites estão localizados a miles de quilômetros da Terra. É uma localização remota, uma localização que ninguém de nós poderia ter. Esse distanciamento nos faz pensar no ponto de observação ou no ponto de vista. Cada vez que tiramos uma fotografia, mesmo que muitas vezes não percebamos isso, temos de escolher uma posição, escolhemos um ponto de vista. Não é casual, não sei em português, mas em espanhol nós falamos muito, quando duas pessoas têm formas diferentes de pensar, a gente fala, temos diferentes pontos de vista. Por quê? Porque temos diferentes posições ante um determinado assunto. Então, podemos pensar o ponto de vista como um dispositivo espacial ou posicional, como fala o geógrafo Paulo César da Costa Gomes, a partir do qual isolamos, retiramos, damos organização algumas coisas. A posição regula que e como olhamos, e assim participa diretamente na configuração de subjetividades e sensibilidades. Há três convenções sobre o ponto de vista que têm se alterado ou têm mudado muito pouco na relação fotografia-geografia e que eu acho que deveríamos discutir. o primeiro é a imobilidade do observador, o segundo é a existência de uma posição privilegiada e o terceiro é a perspectiva lineal. Na história das representações tem muitas perspectivas e a perspectiva lineal não sempre foi hegemônica. Na geografia cultural, a geografia cultural tem feito uma revisão dessas convenções e sobretudo das consequências que tem nos nossos modos de entender o espacial. Mas as fotografias que utilizamos ainda seguem regidas por essas regras. Pode passar, Daniel. A imagem que vocês estão vendo é uma captura de tela que eu fiz de um documental de 20 minutos filmado por uma artista velga que se chama Francis Ali. O documental está disponível em YouTube, podem procurar e eu sugiro para vocês verem. É muito... As imagens são muito bonitas e o percurso que faz o filme também. eu não vou passar aqui porque depois vocês podem ver, mas eu vou dizer que o filme recreia uma brincadeira habitual nos meninos afganos que consiste em manter uma estrutura circular em movimento. Mas o filme faz uma mudança naquela brincadeira, naquela estrutura da brincadeira. e aquela estrutura circular é uma fita de celuloide. Um menino vai desenrolando aquela fita e outro vai rolando outra vez a fita. E o filme segue toda a trajetória que é a trajetória de uma brincadeira performance por diferentes lugares da cidade de Cabo. Eu quero me centrar numa pequena mudança que faz o diretor para filmar. Ele coloca a câmera na posição normal, paralela ao chão, mas ele escolhe colocar a câmera na altura indicada pela altura dos meninos na posição da brincadeira. eles têm de estar muito perto do chão para manter aquela fita em movimento. Esse ponto de vista que escolhe o diretor faz que o filme apresente a cidade de Cabo entre as pernas dos meninos que vão correndo e entre os buracos da fita que vai girando. Cada vez que a câmera fica nessa posição de proximidade, os barulhos da cidade ficam mais fortes e a partir do som podemos construir tudo aquilo que fica fora do campo. esse ponto de vista que escolheu o diretor é particularmente efetivo para duas coisas. Primeiro, para nos fazer sentir a intensidade do movimento. Não só dos meninos naquela brincadeira dentro da cidade, mas também o movimento da própria cidade que se apresenta como um labirinto. e também é muito efetivo esse ponto de vista escolhido para expor tudo aquilo que fica fora do campo. O filme e o diretor todo o tempo nos forçam a reconhecer a seleção que ele fez, o recorte e, portanto, a imaginar tudo aquilo que a gente não consegue ver desde aquela posição. Francesa Lee, além disso, faz evidente essa interpretação ao selecionar esses pontos de vista. Eu vou pedir para todos vocês que depois de olharem o filme no YouTube façam o exercício de imaginar o que vocês poderiam ver se a câmera tivesse sido colocada em uma outra posição. Pode passar para a outra imagem. Que é uma pergunta. A imagem fotográfica, esse é o terceiro ponto que vou falar para ir fechando. Só pode ser mimética? Pode passar para a próxima, Daniela. fiz essa fotografia com uma câmera que também fiz eu. E eu vou mostrar a câmera aqui. Não sei se dá para ver. É uma caixinha que eu fiz. Essas câmaras são câmaras que se chamam pinhole ou câmara de latinha ou câmara de orifício em português. talvez não as conheçam, talvez nunca tenham visto fotografias assim, mas tem muitas pessoas que fazem esse tipo de fotografias. No Brasil foi uma artista que se chama Regina Álvarez que trouxe esse tipo de fotografia no final dos anos 70 e princípio dos 80. Ela fez oficinas em todo o Brasil. as câmaras vou mostrar outra aqui enquanto falo são câmaras que se fazem com latinhas com caixas não tem lente não tem visor óptico portanto quando a gente faz a fotografia não pode ver que coisas ficam dentro do quadro fotográfico e que coisas ficam fora. Elas se fazem totalmente de maneira artesanal com qualquer objeto que possa ficar totalmente fechado para o ingresso de luz exceto por um pequeno buraquinho onde a luz ingresse. O dispositivo fotográfico intervém na imagem que se cria mas grande parte dos fotógrafos que fazem fotografias pinhole fazem suas próprias câmaras mesmo que existam câmaras pinhole que se comercializam a maior parte deles faz sua própria câmara porque fazer a câmara permite intervir no processo de produção da imagem a partir de um conjunto de escolhas como definir o número de buracos onde os buracos vão ser colocados qual vai ser a forma da câmara todas essas escolhas vão definir como vai ser a imagem que vou tirar pode passar para a próxima escolhi para finalizar três fotografias pinhole que foram realizadas por uma artista brasileira que se chama Ana Angelica Costa e que eu conheci em Campinas o ano passado graças ao outro geógrafo amigo que é Bensislau Oliveira Júnior ela fez essas fotografias com uma câmara pinhole cilíndrica muito semelhante àquela que estou mostrando aqui só que aquela câmara tinha quatro furos e ela colocou essa câmara perto de uma janela de um determinado cômodo de uma casa e cada furo apontava para um lugar diferente para uma para a parte exterior da janela para um para peito da janela para outro e para uma parede a multiplicação a imagem cada uma das três imagens que vocês estão vendo tem quatro vistas e cada uma dessas vistas se funde na que segue temos uma multiplicação dos pontos de visão que desnaturaliza a perspectiva lineal cada uma das fotografias combina quatro vistas eu vou voltar vou pedir para vocês voltarem com a imaginação aquelas imagens nove imagens satelitais que eu apresentei e não sei o que vocês acham mas para mim essas três imagens essas três fotografias pinhole mesmo que elas foram tiradas faz alguns anos elas me provocam muito mais a pensar as paisagens que nós estamos vivendo nesse período de quarentena que essas nove imagens satelitais que foram colocadas no jornal porque essas três fotografias nos fazem desmontar aquela fronteira entre o interior e o entre o íntimo e o público de uma maneira muito semelhante ao que estamos vivendo hoje cada um de nós nas nossas casas então essas fotografias eu trouxe aqui porque elas nos permitem problematizar um conjunto de decisões que intervêm diretamente no que nós estamos vendo quando nós tiramos uma fotografia com as câmaras do celular desconhecemos um conjunto de algoritmos que funcionam cada vez que tiramos a fotografia mas o fato que nós desconhecemos esses algoritmos não quer dizer que tem um conjunto de decisões que estão por trás dessa fotografia que a gente está fazendo então essas fotografias nos fazem pensar na imagem como uma linguagem uma linguagem que exige uma espera para que se faça para que se narje para que se viva uma linguagem que nos permite dizer coisas que com outras linguagens não poderíamos dizer poderíamos pensar essas fotografias como um contraponto dos modos de olhar o espacial que tem se sedimentado na geografia como saber disciplinar a fotografia pinhole penso nos provoca a imaginar e experimentar outros modos de olhar o espacial que sobretudo nos aproximam a essas múltiplas trajetórias heterogêneas das que nos fala Doren Mais Talvez esse exercício de pensar o ponto de vista de aceitar a existência de outros pontos de vista seja uma contribuição para imaginar outras possibilidades quando trabalhamos com fotografias nas nossas salas de aula Muito obrigada Muito obrigado a você professora Verônica vou tomar liberdade de descompartilhar aqui a tela só um instante Muito bem professora Verônica mais uma vez muitíssimo obrigado pela sua apresentação linda em todos os sentidos tenho certeza que teremos muitas questões para conversar em um segundo momento e eu reforço o agradecimento por você ter aceito o nosso convite pela boa vontade demonstrada desde o primeiro contato nosso então muito nos honra ter você aqui dialogando conosco hoje à noite e eu te convido professora Verônica para ficar conosco para que a gente possa agora escutar o professor Pablo e depois a gente abre um momento para debate com o nosso público mais uma vez muito obrigado professora e um grande abraço aos colegas da Argentina e obrigado também pela vossa solidariedade eu ouso pensar que nós somos muito mais do que 70% espero que a gente consiga mostrar isso muito em breve obrigado Verônica de imediato eu passo a palavra ao professor Pablo Sebastião Moreira Fernandes é graduado em geografia pela Universidade Estadual de Londrina mestre em educação pela Unicante e doutor em geografia pela Universidade Federal de Goiás o Pablo atua como professor no Departamento de Práticas Educacionais e Currículo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte bem como no mestrado profissional geoprofe também da UFRN Pablo meu camarada alegria pelo conosco muito obrigado pelo seu aceite professor seja muitíssimo bem-vindo ao Segundas Geográficas a palavra é sua professor pronto está me ouvindo? muito bem ok então é o seguinte gente primeiro boa noite a todos colegas de diversos lugares não dá para ver aqui porque eu estou sem o chat e agradecer a Daniel e Carol pelo convite primeiro dizer que é uma honra estar ao lado de Verônica conheci pela literatura e conheci pessoalmente na Empeg e na reunião da rede e é uma pessoa muito 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 erudita muito interessante e que tem essa proximidade de pensar a fotografia que é muito bom gente como o Daniel disse a apresentação da professora foi muito bonita a minha acho que não vai ser bonita eu acho que a minha eu vou tentar ser um pouco didático na verdade e eu estou mas foi uma tentativa eu já vou deixando avisado isso de me fazer entender né vejo se está aparecendo Daniel aquela forma que nós testamos Pablo não está em tela cheia mas está legítimo certo então gente vocês me desculpem aí mas eu não tinha atualizado eu posso mudar aqui talvez Daniel quer ver alguma coisa Pablo eu acho que a gente pode seguir assim sem maiores problemas é sim veja aí e agora agora pelo menos para mim aparece apenas uma tela escura tá volta ao modelo anterior que a gente segue bem tá certo acontecem né gente vamos lá então vamos lá então vou fechar aqui gente desculpa vamos voltar aqui para essa então agora está aparecendo? está aparecendo minimizado no menu à direita aqui Pablo não está compartilhando da forma que a gente estava só um minutinho vamos lá a gente retomar a apresentação retomar a apresentação pronto agora vai agora foi tá pois é né gente a gente acho que não estava preparado para para isso ainda mas está tudo bem então eu também acho que agora vai tá legal está tudo certo dá para ver agora? tudo certo Pablo pode seguir te ouvimos te ouvimos bem e vemos bem sua apresentação tá agora eu eu acho que eu não estou vendo a apresentação ah tá ok Daniel tá certo gente então boa noite novamente né a minha fala eu parti do tema que o Daniel colocou para a gente a cultura visual os imaginários geográficos e o ensino de geografia eu estou deixando o chat aberto aqui caso não estejam contato e aí vocês me avisam aqui tá então eu tentei dividir a fala nesses três a partir desses três temas né a cultura visual foi um exercício de tentar resgatar um uma estrutura dessa dessa ideia de cultura visual eu não trabalho com a ideia de imaginário geográfico mas a ideia de imaginação geográfica tem sido um ponto de convergência com colegas com grupo de pesquisa e o terceiro ponto eu numerei isso nos slides eu vou fazer uma entrada na sala de aula tá eu vou falar dessa geografia escolar que foi proposto no tema a partir de uma experiência que eu tive com com o ensino médio tá e um movimento com as imagens deixa eu só mover aqui peraí gente agora eu tenho que ir lá pro powerpoint isso ok pronto é antes de mais nada eu queria começar com essa com essa ideia de que as imagens é eu tô citando o Wenceslau Oliveira Júnior é que é um professor da Unicamp que foi meu orientador que eu acho que é uma grande referência pra quem trabalha com imagem é a ideia de que as imagens são grafias né acho que aquela ideia de retomar a geografia como uma grafia espacial e eu iria mais longe e pensar que a geografia também é linguagem tá certo eu eu consigo olhar para determinados elementos da realidade como a pintura a fotografia o cinema e e diversos elementos que eu irei tocar mais pra frente como grafia e eu acho que a Verônica colocou isso muito bem ao apresentar o vídeo da brincadeira de Cabu né eu acho que aquela roda do filme que vai girando que compõe essa narrativa ela constrói uma grafia no espaço outro ponto que é importante citar aqui é que a imagem é material tá ela é palpável aos olhos eu pensei numa ideia que é a seguinte poderia ser um exemplo para a gente conversar aqui agora a forma que a gente está se vendo nessas telas aqui agora nesse momento nós não estamos nos vendo né estamos vendo imagens do outro então nesse sentido nós estamos materializados em telas tá eu posso ser materializado numa impressão num quadro então a imagem tem esse caráter na pesquisa que a gente tem feito de materialidade tá eu posso falar de imagens que não são materiais mas no campo da nossa pesquisa ela é material tá certo eu vou seguir em frente aqui então vocês estão me ouvindo né gente eu estou eu estou sem sem tá legal sem vê-los ok então a primeira coisa que eu fiz foi tentar situar cadê PowerPoint é gente eu estou apanhando um pouquinho mas vai chegar foi tentar pensar um contexto da cultura visual que a gente vive hoje em dia né o que eu posso chamar de cultura visual contemporânea é importante situar alguns pontos para a gente pensar né nesse mundo de visualidade que a gente vive hoje eu elenquei esses pontos aqui então assim primeiro é pensar que nós vivemos uma evolução técnica e tecnológica dos meios de produção reprodução e circulação de informação imagens tá é um outro marco dessa cultura visual nossa foi a transição do analógico para o digital quem não se lembra isso daí lá por 2000 quando a gente estava entrando na graduação ainda a gente fotografava com um negativo ainda né as câmeras fotográficas a gente tinha que ir para o trabalho de campo e devolvia o negativo para revelar a massificação dos meios de comunicação e a popularização da internet esse dado aqui final da década de 80 mas ele vai se tornar no Brasil mais popular a partir de 2000 e isso permitiu uma profusão de imagens globalizadas nós vamos falar disso um pouco para frente também tá certo só para a gente seguir eu queria pegar o exemplo da fotografia a velocidade com que se deu a transformação dessa técnica ela é muito marcada a partir de 1990 com a fotografia digital que é o pixel esses elementos que a compõem até chegar nos smartphones então a gente vê que a partir de 1990 a 2007 tem essa uma evolução bem rápida da fotografia que a gente conhece hoje e isso também vai implicar uma produção exacerbada de imagens no mundo que a gente conhece tá bom eu vou seguindo em frente e a gente abre depois para a conversa tá certo tem um autor o Jorge Larossa um pedagogo e ele tem um texto que ele fala da ideia de produção da realidade utilizando o Gianni Vattimo que é um filósofo italiano ele vai dizer da ideia da produção da reprodução e da dissolução essas três ideias que a gente está trabalhando elas são muito ligadas aos aparatos de comunicação de massa aos aparatos culturais e educacionais tá eu posso usar o exemplo de um vídeo a partir do momento que eu produzo esse vídeo eu reproduzo ele na televisão em outras formas de circulação dessa imagem a dissolução vem como uma tentativa de resgatar algo além do que está posto nessas imagens tá nisso a gente está falando também que isso daí eu vou falar um pouco à frente de uma ideia de educação visual é que as imagens elas atuam na construção de uma crença na realidade tá essa sociedade que tem essa base científica a ideia de objetividade de certeza de verdade elas são também impulsos para essas imagens que eu vou falar que são imagens técnicas tá que são imagens produzidas por uma mediação técnica tecnológica tá vou seguindo em frente e a gente vai conversar posteriori para tentar exemplificar essa ideia da imagem técnica eu trouxe essa ilustração de um eu diria que é uma obra didática uma obra pedagógica do Anastasius Kirscher a aula de aula magna de luz e sombras algo do tipo que apresenta uma caixa uma câmera escura não sei se vocês estão reparando que dentro dessa câmera tem um pintor aqui dentro tá então o que eu chamo de imagem técnica é uma imagem produzida a partir do que de um aparato técnico tecnológico isso era muito utilizado né o Leonardo da Vinci e outros pintores do renascimento utilizavam essa estrutura que cria o que uma possibilidade de representar fidedignamente a realidade externa tá nessa ilustração vocês estão vendo que o representado é a paisagem então eu tô colocando aqui a imagem em duas possibilidades a primeira é com a imagem fidedigna realidade a imagem reprodução da realidade certo e em seguida a imagem como fábula e é isso que me interessa em pensar naquela dissolução da realidade que a gente tava falando e eu acho que essa é uma das grandes estratégias educativas pedagógicas pra gente pensar a escola pra pensar o ensino de geografia tá só colocando uma contextualização a manipulação do negativo fotográfico pela primeira vez foi realizada em 1862 e ela constituir em sobrepor dois negativos e produzir uma imagem isso é muito interessante se pensar que hoje a gente faz essa edição essas sobreposições por exemplo no próprio celular né então a gente pensar numa evolução técnica nos permite pensar que primeiro a manipulação a alteração da fotografia não é uma coisa nova tá e esse purismo que a fotografia que eu diria foto jornalística e por aí vai ela traz como recorte da realidade ela não é garantida visto que como eu tô colocando pra vocês ela é adulterável existe um fotógrafo mexicano que eu vou trazer aqui a frente chamado Pedro Meyer ele vem discutindo a questão da veracidade da fotografia desde 1995 parece que é uma eternidade isso daí olhando pros dias de hoje que é a ideia de produzir verdades e ficções eu trouxe uma imagem que o de um texto dele de 1995 esse texto é de 2001 que é um grande evento que aconteceu nesse período de transição que eu falei pra vocês de consolidação dessa cultura visual que a gente conhece foi o atentado ao World Trade Center o 11 de setembro de 2001 eles dizem que teve um grande impacto visual dado a enorme quantidade de produção de imagens desse evento né então eles dizem que ele ele cria um regime de visualidade do instantâneo onde várias pessoas do mundo conseguiram ver isso acontecendo em um tempo quase real mas porém o autor Pedro Meyer ele coloca uma questão pra essa fotografia o Pedro Meyer trabalha essa ideia de ficção da fotografia que é dizer assim ó saiu ele recebeu uma mensagem dizendo que essa foto tinha sobrevivido de uma câmera fotográfica que encontraram nos escombros de um dos prédios e aí ele começa a observar a questão da imagem e se pergunta bem por que que no rosto dessa pessoa a sombra está vindo aqui do lado esquerdo né o lado esquerdo dele está sombreado e o avião que está vindo aqui o cursor tá dando pra ver aí gente eu tô apontando o cursor tentando localizar pra vocês ele vai dizer por que que esse avião ele está sem sombra enquanto essa pessoa aqui tem um jogo de sombra então ele vai dizer bem isso daí qualquer pessoa que tivesse estudado fotografia minimamente saberia que isso é uma falsificação e ele vai dizendo durante esse texto que essa imagem teve uma grande repercussão na época nos Estados Unidos então o que eu queria dizer com isso que eu vou entrar agora como que essas imagens que eu tô falando pra vocês técnicas que produzem realidades e ficções elas atuariam numa educação visual que começa bem no século 15 século 16 até chegar nos dias de hoje e essa educação visual perdura tá o que eu quero dizer com isso o Pedro Meyer ele tá dizendo que a grande sacada que essa fotografia nos ensina é a questionar as imagens então esse é um exercício que eu tenho levado pra sala de aula que eu vou falar um pouco mais pra frente questionar as imagens e aí como fazer isso como criar estratégias como inserir essa possibilidade na sala de aula tá bom eu não sei o tempo eu vou tentar ser mais breve bem o que eu tô falando de uma educação visual isso vale pro olho e pro olhar é pensar o seguinte seria muito válido a gente pensar numa alfabetização de imagens como uma possibilidade do nosso trabalho como professor em sala de aula professor de geografia é eu tinha numa das falas anteriores uma colega acho que uma fala ela disse o seguinte eu não estou vendo imagens da África sobre o Covid né então esse tipo de pergunta é nos mobiliza a pensar isso é quem produz as imagens quais os espaços que elas circulam como é que elas são feitas então essas relações tá certo ou pensando também na fala do Magno sobre fake news né o que nos faz olhar pra uma fotografia e ver que essa fotografia foi adulterada ou ou criar essa desconfiança tá certo o que eu tô propondo pra gente pensar é em como se disse dizer de uma alfabetização imagética da mesma forma que a gente fala de uma alfabetização cartográfica tá certo o ponto dois que eu queria então o primeiro ponto é sobre a cultura visual nós passamos aqui agora o segundo ponto é o que a gente tá falando das imaginações geográficas é eu já falei esses dois itens de cima mas é o que a gente pensa é que a imagem ela tem atuado na produção de uma imaginação geográfica desde o início da ciência e eu vou falar um pouquinho disso daí certo primeiro a primeira questão é pensar que já existem imagens que são tradicionalmente utilizadas na geografia são os mapas as fotografias aéreas as imagens de satélite as fotografias panorâmicas e são elementos que já são utilizados mas também existem tipos de imagem que vem crescendo que tem sido utilizados especialmente no contexto do ensino de geografia são os desenhos são as fotografias as pinturas o cinema a televisão as imagens digitais e por aí vai é só lembrando que quando eu falo cinema e televisão eu não tô falando só da imagem tá eu tô falando da imagem e som então eu acrescento isso pra pensar imagens com som imagens com palavras mas o meu foco aqui vão ser as imagens eu tava dizendo pra vocês que as fotografias desde que surgem as fotografias em 1820 na Europa elas vão ser utilizadas nas expedições geográficas como como modos de de garantir uma reprodução fidedigna do que foi descoberto do que foi conhecido os inventários geográficos vão ganhar com a fotografia a partir de dessa técnica de captação da realidade o Maxime do Camp ele é um dos primeiros fotógrafos de expedição ele vai fazer uma viagem pro Rio Nilo tá certo uma expedição francesa e durante toda a viagem eles vão o que se colocando como escala dos projetos né das fotografias tentando capturar as dimensões medir os espaços então tem uma utilidade muito geométrica eu diria né ela tem uma intenção de esquadrinhar o espaço esquadrinhar a paisagem eu vou seguir em frente o que eu quero dizer com essa fotografia do Maxime do Camp das expedições é que essas imagens sempre estiveram presentes nos cadernos e relatórios dessas missões dessas viagens o Brasil recebeu algumas com pintores e posteriormente com fotógrafos tá e elas quando essas pessoas voltavam para a Europa principalmente e essas viagens eram organizadas pelas sociedades geográficas elas eram reproduzidas em cadernos em revistas em magazines e almanacs e eram distribuídas e comercializadas nas grandes rodas né dos letrados e visto também que o consumo da imagem antigamente não era tão acessível então elas já teriam vou falar um pouco da National Geographic é que elas já tinham um aspecto pedagógico de relacionar imagens e texto né a gente vê aqui a primeira revista da National Geographic em 1915 eu acho que é essa data e aqui ao lado a primeira com com uma capa com uma fotografia na capa eu acho que é 1960 depois do Dom Zoom aqui eu confirmo isso daí mas o que eu quero dizer para vocês é que essas imagens fidedignas essas imagens técnicas elas já estão atuando no imaginário nosso aqui do presente poderia dizer dessa forma desde meados de 1900 tá 1800 e pouquinho então a partir disso eu vou afirmar também que a ciência e eu posso colocar a geografia dentro disso ela vem construindo uma imaginação geográfica acerca dos lugares das paisagens agora é importante a gente reconhecer também as intenções tanto de quem produz a imagem de quem coloca essa imagem reproduzida numa revista porque aí vem a ideia da reprodução né eu produzi a fotografia a partir de um fotógrafo que foi lá nesse lugar fotografar e eu reproduzo ela enquanto uma publicação de grande alcance tá certo então nesse sentido é que a imaginação nossa atua no na construção de uma imaginação geográfica o Daniel por favor quanto tempo ainda o Pablo sua fala tá com 20 minutos então falta me dê 5 que eu termino por favor se a Verão quer permitir também é tá gente então eu deixei para o ponto 3 que foi eu acho que é bem a proposta desse encontro também trazer essas reflexões para dentro da geografia escolar durante a tese de doutorado que eu estava fazendo em Goiânia eu estava lecionando para o ensino médio e trabalhando com o conteúdo de migração aqueles temas da demografia da mobilidade e um dos temas era a migração internacional eu estava num momento de readequar a pesquisa do doutorado eu estava tentando fazer um aprofundar a questão do objeto e aí durante essa aula eu vinha eu vinha me perguntando sobre a ideia de conexão entre os lugares a partir de imagem né a tese de doutorado eu trabalhei com imagens na internet durante uma aula sobre migração e eu estava lecionando mostrei uma imagem de um livro didático que poderia ser essa a gente falando sobre a entrada nos Estados Unidos pelas fronteiras e por aí vai e os alunos começaram a dizer o seguinte nossa isso tem muito a ver com a minha vida eu tenho o tio que mora nos Estados Unidos que migrou e nessa conversa começamos a levantar uma relação com o cotidiano com a vida desses alunos que remetia a processos migratórios internacionais Goiânia é famoso por um fluxo migratório para os Estados Unidos para a Califórnia e nisso a partir disso também mudei o tema da minha pesquisa mas dentro desse primeiro momento com essas imagens dos livros didáticos a gente propôs fazer o que? um projeto a partir de imagens da migração nesses encontros eles podiam trazer cartões postais trazer vídeos trazer falas e por aí vai e começamos a fazer uma pesquisa sobre imagens na internet então eu vou apresentar algumas imagens para tentar dar um dar um sentido para o que eu estou falando até aqui agora e nisso a primeira imagem que a gente apresentou essa foi eu que coletei durante a pesquisa era a imagem de naquela época tinham morrido alguns migrantes na fronteira e essas fotografias de cima as duas fotografias traziam os pais desses migrantes carregando os retratos 3x4 então naquele momento a gente conversando a gente dizia poxa a foto 3x4 parece que conectou três lugares diferentes o lugar de origem o lugar do trânsito e o lugar de chegada ou de não chegada que a morte poderia se pensar dessa forma e nisso a gente encontrou uma fotografia de 2004 que falava de um migrante goiano os dois de cima são de Minas Gerais então tinha uma relação dessas imagens tinha uma repetição das imagens isso foi muito interessante para o nosso trabalho deles começarem a pensar por que essa repetição será que é uma exploração do jornal para tentar dar uma dramaticidade e por aí vai eu vou seguir em frente tentando mostrar outras imagens essa segunda imagem que eu estou mostrando para vocês era para estar sem legenda mas desconfigurei aqui era uma imagem preta e branca não utilizava a legenda aonde os alunos começaram a olhar para essas cruzes que estão pregadas na cerca em Tijuana e a ideia de e aí eles começam a ler eu não vou ter tempo de ler aqui os relatos gente eu separei aqui na verdade está aqui comigo no papel mas a cruz a criança caminha ao longo do muro conhecido localmente como a cicatriz o muro é feito de chapas de aço apresenta pendurado um conjunto de cruzes a indicar os milhares de imigrantes mortos na travessia da fronteira situada em uma região inóspita de desertos isso daqui foi o que um aluno falou na época para mim está certo eu vou seguir então com essa imagem da National Geographic o que chamava atenção desses alunos era que estava escrito na cruz não identificado em espanhol porém para eles a imagem eles vão dizer que essa fotografia trazia um monumento um muro monumento e é uma imagem que não apresenta elementos humanos e isso daí pode ser uma forma de dizer que não são como se diz desejados nesse espaço mas também é uma fotografia que trazia uma sensação de ordem e não deixava margem para os rastros então essas palavras que eu estou colocando aqui tinham a ver com as falas desses alunos eu queria explorar as fotografias com mais tempo porque eu acho que olhar para as fotografias com mais tempo permitiria a gente também fazer leituras mas eu estou relatando aqui uma experiência em sala de aula numa disciplina de geografia eu vou para a última imagem agora não era para ter aparecido assim gente sobreposta na verdade era para a gente olhar essa imagem aqui durante o trabalho ele desconfigurou aqui era um trabalho de um artista plástico que estava fazendo a obra de arte dele era percorrer os caminhos que os migantes faziam e ele começa a produzir fotografias durante a viagem que é um conceito que na sociologia chama-se de dissimulação eu trabalhei esse conceito na tese para falar da migração em algumas situações a dissimulação como se você estivesse representando uma situação que pode não ser real isso daí era muito interessante se trabalhar porém essas fotografias que eu estou mostrando para vocês a gente construiu uma metodologia que se fundava um pouco na teoria do Roland Barthes da experiência com a imagem está aqui está atrás do não dá para me mexer aqui parece que desconfigurou eu estava dizendo que o Barthes ele propõe uma metodologia um método muito mais que uma metodologia de habitar as paisagens fotografadas então esse era um exercício que a gente colocava para os alunos essa foto eu selecionei essa foto porque o que chamava a atenção era o sofá que estava colocado no muro aquele mesmo muro que tinham as cruzes aquele mesmo muro que indicava a morte e ele está sentado como que olhando o tempo passar essa fotografia com a legenda em cima não dá para ver detalhes mas tinha uma situação que ele estava de chinelo então isso chamou muito a atenção dos alunos ao conversar ele está de chinelo ele vai atravessar um deserto ele vai pular esse muro então a gente pensava em contar histórias a partir dessa imagem então essas fotografias que eu mostrei para você para vocês ela tem uma leitura que é iconográfica a partir da semiologia que é o Irving Panofsky ele tem uma metodologia de trabalho com arte que a gente vai elencando esses níveis que estão aqui na transparência não dá para ver atrás e ele coloca como os níveis de você reconhecer elementos reais na fotografia de você elencar de você criar um ícone para chegar nessas histórias e alegorias que a gente identifica até pensar em uma tradução da fotografia aqui atrás era o Bartes falando da relação do Habitar do Punctum do Estúdium que isso também a gente pode falar posteriormente que tem a ver com o que? com o entendimento daquela alfabetização fotográfica que eu falei para vocês a gente constrói o que? uma proposta metodológica de leitura geográfica da fotografia seria um pouco disso tá certo? então eu concluo aqui só pensando na escolha da linguagem a fotografia como linguagem não como recurso tá? e aí a gente pode falar isso mais para um pouco a frente mas de pensar que a linguagem é um meio de comunicação é uma forma de troca uma forma de estabelecer um diálogo com esses sujeitos que a gente olhar hoje para a sala de aula eles são produtores de imagens diria muito competentes eles têm um conhecimento dessas produções muito interessante tá bom? gente desculpa a demora esses cinco minutos que ia cedir mas é porque eu acho que se a gente pudesse ficar conversando disso aqui a gente ia ter a noite toda tá certo? então muito obrigado pelo espaço e espero que eu tenha sido claro e objetivo se não a gente ficava conversando aqui até tarde tá bom? muito obrigado obrigado a você professor Pablo e a gente vai ficar conversando aqui até bastante tarde a gente não contou para a professora Verônica mas a gente vai até a uma da manhã mais ou menos brincadeiras à parte gente a gente costuma ter o teto de oito e meia às vezes a gente passa um pouquinho mas nada muito além disso respeito aos debatedores e a todos os presentes também professor Pablo mais uma vez muito obrigado pela sua fala pela sua participação eu fiquei particularmente feliz em ver que em determinado momento você citou a fala do professor Magno que participou conosco no primeiro símbolo das segundas geográficas você tem participado com frequência na condição de espectador de participante das nossas sessões e é muito legal agora te ver do outro lado com tanta densidade com tantas coisas para nos instigar obrigado pela parceria meu amigo obrigado pela boa vontade você deu uma ótima aula aqui para a gente a Mariana está fazendo uma menção aqui a você também um abraço Mariana acabamos de sair de uma reunião longa e já viemos para cá direto né professora Mariana e antes de abrir as inscrições aqui no chat para as manifestações dos nossos colegas reforçando o agradecimento a todos que estiveram presentes e que continuam aqui conosco gostaria de fazer uma saudação especial aos nossos colegas do Pará vejo muitos colegas de Altamira de Ananideua de Belém aqui presentes um grande abraço um abraço também às nossas colegas a Flaviana de Dourados a Ana Chaves de Santa Catarina que estão aqui presentes também muito obrigado amigas pela parceria de vocês e pela presença enquanto a gente abre as inscrições aqui pelo chat basta vocês colocarem lá eu eu alguma palavra que identifique vocês para seguir uma ordem eu sinto que nós faremos um bloco com quatro questões sendo que eu já recebi uma inscrição aqui pelo WhatsApp então nós temos disponíveis mais três espaços para este primeiro bloco e eu aproveito o professor Pablo professora Verônica e presentes para fazer o anúncio do terceiro ciclo do projeto Segundas Geográficas certo mantendo a nossa tradição iniciada algumas semanas a gente tem sessões durante três segundas-feiras em uma a gente dá essa folga para vocês então hoje dia primeiro no dia 8 nós não teremos e nós retomaremos o nosso projeto no dia 15 de junho e queremos sessões no dia 15 no dia 22 e no dia 29 de junho sempre às 18 horas e 30 minutos nesse horário que já é adicional do nosso trabalho Pablo se puder só descompartilha a apresentação com a gente por gentileza e aí melhora o nosso nosso visual que maravilha muito obrigado então pessoal a gente já reforça o convite para que vocês participem conosco do terceiro ciclo do projeto Segundas Geográficas no dia 15 de junho segunda-feira 18h30 o nosso tema será Juventudes a contribuição da geografia para o projeto de vida dos jovens Juventudes a contribuição da geografia para o projeto de vida dos jovens com a professora doutora Lana de Souza Cavalcante da Universidade Federal de Goiás com o professor Hilton Costa da Silva Jr do Colégio de Aplicação da UERJ muito obrigado professor Alana e professor Hilton que estão presentes aqui na sala pelo aceite de vocês no dia 22 segunda-feira dia 22 também 18h30 nosso tema será metodologias ativas e avaliação formativa na educação geográfica metodologias ativas e avaliação formativa na educação geográfica nossas convidadas serão a professora Sônia Castelar da USP e a professora Camila Rabello programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás e para concluir o nosso terceiro ciclo no dia 29 de junho também às 18h30 também numa segunda-feira para não perder o costume nosso tema será A Contribuição da Geografia para a Formação Cidadã e Debates Contemporâneos A Contribuição da Geografia para a Formação Cidadã e Debates Contemporâneos comparei-nos com a presença da professora Helena Calai da Unijui e com o professor Francisco Garcia Pérez da Universidade de Sevilha na Espanha Então, a gente já deixa o convite a todos e a todas para que participem conosco e agora vamos às inscrições realizadas aqui pelo chat O nosso primeiro inscrito que fez a inscrição pelo WhatsApp é o professor Davi que eu já libero o seu microfone professor Davi só para a gente montar o nosso bloco aqui respeitando a ordem das inscrições professor Ednardo professor Ademar e professora Patrícia Então, neste primeiro bloco Davi, Ednardo, Ademar e Patrícia Professor Davi seja muito bem-vindo ao projeto Segunda Geográficas e antes de passar a palavra eu quero fazer uma saudação toda especial ao Davi que é nosso colega professor lá de Altamira é também o editor de imagens do nosso canal do YouTube então aquela arte bonita que nós temos no canal do YouTube na nossa página do Facebook é a obra do Davi e eu fico muito feliz para não dizer emocionado de encontrar o Davi aqui nesse momento o Davi estava sofrendo as agurras do impacto da Covid-19 e é algo que está muito presente inclusive em Altamira né, professor Davi? e o professor Davi está 98% segundo ele e que bom vê-lo recuperado meu amigo que bom vê-lo aqui seja muito bem-vindo Davi o primeiro microfone liberado para você boa noite é com tremenda satisfação e emoção que apesar de hoje a gente ter perdido uma pessoa muito importante aqui para a cidade de Altamira que foi um vereador que faleceu fruto da da batalha com com a Covid-19 é eu me sinto muito agradecido e muito emocionado por estar aqui hoje né depois de ter atravessado essa ele está atravessando eu já estou no décimo sétimo dia né dessa batalha porque é uma batalha e quando a gente acaba perdendo uma pessoa muito próxima a gente fica né mais agradecido ainda por estar superando isso é então eu é eu queria está todo mundo me vendo porque parece que o Daniel não está me enxergando eu te escuto mas não tem sua imagem não sei os demais colegas é só estamos só te ouvindo estamos sem sua imagem agora sim tá então é eu fico muito emocionado fico muito feliz ao mesmo tempo falei para o Daniel desde o início do projeto que essa era um esse era um momento a qual eu não poderia ficar de fora por quê? eu sou fruto de tudo isso que os professores falaram tanto a professora Verônica quanto o professor Cláudio Fernandes né ouvir eles falarem de geografia e ouvir falar de imagens como a professora falou como a professora traz o fotojornalismo e como traz esse processo semiótico das imagens sabe você ouvir falar em pinrole me remete a 20 anos atrás quando eu era um estudante de artes visuais eu fiz artes visuais e tecnologia da imagem em 2002 na universidade da Amazônia e isso é ouvir falar de pinrole de semiologia de imagem semiótica hoje na geografia me remete a esse tempo eu sou fruto do que o professor falou sobre a transição de câmeras analógica para câmeras digitais eu trabalhei em todas as empresas de comunicação de jornalismo de Belém da capital do estado do Pará tanto o jornal liberal quanto o jornal diário do Pará quanto o jornal Amazônia então eu enfrentei isso dentro das redações enfrentei essa transição e aí eu trabalhei durante 16 anos da minha vida mais ou menos uns 17 anos da minha vida com jornalismo trabalhei em todas as esferas de governo como assessor de imprensa como foto jornalista como trabalhando com agências de notícias nacionais internacionais como a France Press como a Reuters mandando material para fora do país e isso me deixa muito emocionado eu ouvi falar em geografia e falar em fotografia hoje eu faço um trabalho ao vir parar em Altamira eu ingressei no curso de geografia eu já tinha feito jornalismo já tinha feito artes visuais e me deparei com o curso de geografia na minha vida hoje eu tento agregar e unir a fotografia a essa geografia como é que eu faço como é que eu posso utilizar da minha expertise e da minha vivência empírica como repórter fotográfico para os meus alunos de geografia então isso é um questionamento que eu sempre me fiz e o Daniel sabe muito bem disso sabe como eu tento trabalhar eu tenho uma amiga que trabalha comigo que é a professora Darlene tenho o meu orientador que é o professor Herreira e a professora Darlene está aqui nessa sala acompanhando junto comigo para a gente escrever nossos projetos nossos artigos a gente tem um projeto que é o projeto que eu vou que eu faço que vai que eu vou fazer a defesa do meu trabalho de conclusão de curso na área de geografia que é o varal geográfico onde a gente pega os alunos e através dos conceitos geográficos através de todo esse conhecimento da geografia a gente faz com que os alunos saem vão para a rua depois de um pouco de técnica que a gente tenta passar para eles em relação a composição de imagem e eles tentam passar esses conceitos geográficos através de imagens capturadas por eles mesmos e aí no final de toda uma uma metodologia a gente expõe um varal com as imagens capturadas pelos próprios alunos isso para mim é uma satisfação enorme e é um prazer fazer isso com os alunos a minha pergunta para vocês é como essas categorias espaciais e suas experiências elas podem orientar o nosso olhar como é que a gente pode fazer com que a gente possa se utilizar dessas categorias espaciais para que a gente possa através de suas experiências orientar o nosso olhar dinâmico para dentro de sala de aula trazendo a geografia para dentro das imagens fotográficas desculpa pela demora obrigado muito obrigado Davi mais uma vez uma satisfação tê-lo conosco e vê-lo eu também o projeto agradece pela sua parceria desde a primeira edição professora Verônica professor Pablo entenderam a pergunta tudo certo beleza então a gente passa para o próximo inscrito que é o professor Ednardo do Instituto Federal do Rio Grande do Norte que fala conosco diretamente de Natal e a quem eu agradeço muito pela oportunidade que tivemos de fazer um ótimo debate na última sexta pelo dia do geógrafo professor Ednardo seja bem-vinda seja bem-vindo pode liberar a câmera e o microfone boa noite pessoal boa noite professor Daniel muito obrigado pela sua participação aqui no nosso evento de sexta Daniel deu excelentes contribuições nosso dia do geógrafo ficou mais rico cumprimento a mesa pelas excelentes exposições e pela temática super instigante quem está falando aqui é um professor do ensino médio eu trabalho com ensino médio integrado aqui no IEF também do aula na licenciatura em geografia eu acho essa temática riquíssima assim e durante as falas dos professores eu fiquei fazendo várias anotações e surgiram várias perguntas bom vou tentar verticalizar o que eu queria ouvir de vocês né a gente sabe que nosso aluno de hoje em dia tem são chamados nativos digitais eles estão muito mais próximos dessa cultura das imagens dessa eles são produtores de imagem você vê isso pelas suas redes sociais e é também um dos trabalhos que eles apresentam em sala de aula e eu fiquei pensando e eu queria que você ouviu os professores como a gente poderia abordar sistematicamente essa diversidade de olhares que eles trazem que existem com relação às imagens a diversidade de imagens que temos disponíveis que não chegam nesse mundo imerso por imagens na sala de aula para o aluno da educação básica como trabalhar isso melhor eu vi alguns encaminhamentos na fala do professor Pablo que mora aqui em Natal mas aí eu fiquei pensando além dessa pergunta eu queria saber da professora Verônica qual é a imagem qual deve ser a imagem ou qual é a imagem que ela tem do nosso Brasil em sua infinita diversidade e eu queria ouvir o professor Pablo sabendo que ele trabalha aqui em Natal e pelo currículo ele veio de outras regiões do Brasil acho isso fantástico qual é a imagem Pablo se você tinha de Natal e qual é a imagem que você tem hoje dessa cidade já que você mora aqui você está morando aqui em Natal qual é a imagem que você tinha e tem hoje da cidade por fim eu queria só aproveitar o espaço e registrar registrar que estamos vivenciando uma forte intervenção do MEC vocês devem saber o IFRN não teve a sua consulta para reitor respeitada lamentavelmente e estamos sofrendo as barbáries de um interventor que nem esquece de inscrever o processo de eleição para reitor estamos nessa situação difícil muito difícil muito obrigado pela atenção Obrigado a você professor Ednardo um grande abraço aos nossos colegas de Natal passamos a palavra ao Ademar Gonçalves Ademar pode liberar a câmera e o microfone seja muito bem-vindo ao segundo geográfico Bem, olá boa noite a todos me ouvem Ademar, pode seguir Perfeito Bem, a minha pergunta ela vai para os dois tanto para o Pablo quanto para a professora Verônica de início eu queria pontuar que na fala do Pablo ele tocou num ponto bem interessante que é quando ele fala sobre as imagens como linguagem e eu utilizo muito esse conceito na minha monografia para o meu TCC achei fantástica a fala dele nesse sentido e uma coisa que me veio à mente justamente nesse ponto e que o professor Ednardo o professor Ednardo tocou agora nessa fala dele que é justamente sobre os nativos digitais como os jovens hoje em dia são produtores de imagem eu falo por mim mesmo eu bato fotografias não só em trabalhos de campo mas na vida cotidiana como um todo e obviamente como eu sou um estudante de geografia um quase professor de geografia eu já tenho um olhar mais crítico sobre a paisagem sobre aquilo que eu fotografo no entanto eu tento passar isso também para os meus alunos no trabalho do Empeg inclusive que eu levei e apresentei ano passado em Campinas por justamente uma experiência que eu tive possibilitada pelo PIBID onde eu fiz com que os alunos investigassem o cotidiano deles através de fotografias e a partir disso a gente chega a um conceito que até mesmo foge um pouco da geografia e vai para o conceito eminentemente pedagógico que é o conceito do Paulo Freire de curiosidade epistemológica eu queria entender dos dois professores do Pablo com a professora Verônica até que ponto a fotografia pode estimular essa curiosidade epistemológica e como a gente pode associar essa curiosidade epistemológica das imagens com o raciocínio geográfico é isso muito obrigado professor foi excelente o debate e enfim a gente vai estar acompanhando aí as próximas edições das segundas geográficas Obrigado Adhemar Adhemar não se identificou mas ele estuda na Universidade Federal do Pará no campus de Belém e está sempre conosco também obrigado Adhemar para finalizar esse primeiro bloco professora Patrícia Leal Patrícia pode abrir câmera e microfone seja muito bem-vindo Olá consegue me ver? eu consigo te escutar Patrícia mas não consigo te ver então vai se não for a visualização acho que agora apareceu agora vai seja bem-vindo tudo bom boa noite primeiramente boa noite a todos os presentes um abraço para a professora Tânia que está aí que eu vi um abraço para o professor Pablo e para a professora Verônica a gente se conhece da rede tudo bom eu sou professora Patrícia eu leciono agora nesse momento em duas instituições de educação básica municipal e estadual aqui do estado do Espírito Santo e eu sou atualmente aluna do curso de pós-graduação doutorado em geografia da Universidade Federal também do Espírito Santo orientado pela professora Gisele Girardi eu trabalho com tecnologias de informação e comunicação e aí a questão da imagem muito me interessa e muito me instiga a pesquisar e eu estava lendo dois autores e aí a minha pergunta vai ser dividida um pouco para o professor Pablo e um pouco para a professora Verônica para o professor Pablo eu estava lendo um pouco sobre o Daniel Montes e eu queria saber o seguinte você falou sobre a educação geográfica das imagens e eu queria saber o seguinte como que se acessa então e como que eu posso acessar essas informações que estão nas imagens e quando acessá-las por quê? já que a forma como o mundo é mostrado nos meios didáticos nos livros didáticos ela é estimulada a inibir certos tipos de percepções porque por exemplo vou dar um exemplo do que eu estou tentando estou tentando dizer os nossos jovens e adolescentes conseguem fazer por exemplo edições de vídeos para mostrarem atividades usando o Tik Tok por exemplo então eles tiram uma fotografia colocam no fundo e eles conseguem aparecer na frente então eles tiram uma foto por exemplo do livro didático e eles conseguem explicar em mais ou menos um minuto na frente o que que eles estão querendo dizer com aquela imagem que está ali do lado então como que para além disso além do uso da tecnologia que outros dispositivos podem ser utilizados para acessar o que que eu preciso acessar e quando eu faço isso e para a professora para a professora Verônica teve um tópico que ela falou a respeito do ponto de observação agradecer pela indicação do vídeo que acredito que deve ser maravilhoso e perguntar o seguinte teve um momento na sua fala no ponto 2 você falou sobre a desmobilização do observador tem um autor dois autores de um texto que eu estou lendo que é Gollard e Stinsor não sei se é assim pronuncia que eles falam que as memórias na verdade as imagens elas são escaneadas pela memória dos olhos e aí eu queria saber o seguinte já que as imagens são escaneadas pela memória dos olhos como é que eu faço para desmobilizar o observador no caso o estudante é isso muito obrigada muito obrigada a você Patrícia um grande abraço professor Pablo professora Verônica fiquem muito à vontade vocês estabelecem quem gostaria de começar respondendo e enquanto isso a gente abre as inscrições para um segundo bloco de participações ok Verônica Pablo fiquem muito à vontade vou começar eu mas eu precisaria muito mais tempo para pensar todas as perguntas que vocês fizeram e agradeço todas as perguntas não sei se vou conseguir responder todas não se as perguntas que eu não responder não é porque eu não tenha escutado é porque eu vou continuar pensando vamos ver primeiro e eu vou fazer assim uma um percurso vou ir e voltar por algumas perguntas sobre tinha quem foi que fez David fez a pergunta como essas categorias espaciais podem orientar nosso olhar eu o que eu estou tentando aqui pensar é propor como as imagens podem fazer questionamentos a essas categorias que já estão muito fixadas no olhar geográfico por exemplo com esse filme que eu trouxe para para conversa e que eu adoraria que vocês olhem depois o que eu tentei pensar é como toda a ideia da cidade e do lugar e até pela situação de Afganistão como podemos pensar o mundo de um jeito completamente diferente a partir desse gesto de olhar para a cidade a partir da altura dos meninos então o que eu acho que a geografia que nós como geógrafos podemos fazer e que ajudaria muito para nós pensar o mundo hoje é fazer essas pequenas mudanças por exemplo do ponto de observação eu nós trabalhamos eu não trabalho com meninos eu trabalho com estudantes universitários mas penso quantas vezes nós professores se trabalhamos com meninos olhamos o mundo na altura que eles olham o mundo e como essa pequena mudança faz muita diferença então eu gostaria de mudar a pergunta eu gostaria de pensar como as imagens fazem que olhemos as categorias espaciais de outro modo como determinadas posições que escolhemos quando fazemos as imagens fazem que pensemos o lugar de uma maneira diferente que pensemos a paisagem de outra forma que pensemos o mundo de uma forma diferente e agora vou conectar um pouco com a pergunta de Patrícia que falava como fazer que essas imagens escaneadas e que estão fixadas na memória dos olhos dos nossos alunos como mobilizá-los e uma pergunta que falava sobre como trabalhar melhor essas potencialidades que tem nossos alunos nativos digitais e eu acho que uma coisa muito importante é dar a ver imagens dar a ver muitas imagens dar a ver imagens diferentes imagens feitas por artistas por exemplo imagens que circulam na mídia mas fazer outras composições com essas imagens quando Ednardo perguntou qual é a imagem do Brasil que você tem eu diria eu não tenho uma imagem eu tenho muitas imagens eu tenho eu poderia fazer composições de imagens com as histórias das pessoas que eu conheço do Brasil com as imagens que eu imagino a partir das músicas do Brasil eu não não poderia falar que eu tenho uma imagem eu poderia dizer eu vou imaginar uma composição de muitas imagens como todas essas telas que estão aparecendo aqui no meu computador com os rostos de vocês então eu acho que ver muitas imagens mas também escolher imagens para nossos alunos que nossos alunos não tenham visto antes por exemplo quando eu vi esse filme que eu apresentei aqui para vocês que está no youtube eu assisti esse filme no museu como parte de uma exposição eu fiquei maravilhada com esse filme aquele filme mudou minha forma de ver minha cidade meu andar pela cidade de Buenos Aires mudou quando depois de eu ver esse filme então e qualquer pessoa que não assistiu o filme poderia dizer mas é um filme de uma cidade é um filme de uma cidade de Afganistão que a gente talvez já viu em fotografias mas é a forma em que essas imagens foram construídas e foram apresentadas que me afetou então eu acho que uma forma e que eu tento fazer com meus alunos de mobilizar essas memórias imagéticas que eles têm é apresentando outras imagens e também mobilizando eles nessa procura de imagens agora eu estou dando um curso para estudantes universitários e eu falei para eles o curso sobre uma história ambiental da Argentina e como agora eles eu sempre levo eles para museus mas agora eu não podia levar eles eu pedi para eles procurarem imagens e eu fiquei maravilhada com as imagens que eles encontraram eles mas eles tiveram esse convite que eu fiz eu levei umas imagens bem instigantes para eles e eu fiz o convite para eles trazer imagens para mim para eu conhecer outras imagens de artistas então eu acho que isso é uma um dos percursos e tem muitas imagens nos aguardando para o nosso encontro e os alunos também tem de saber isso tem de saber que nós fazemos esse trabalho de procurar outras imagens para eles imagens que sejam bem diferentes das imagens que eles sempre estão vendo porque é verdade eles têm muito conhecimento muito mais que todos nós sobre como trabalhar com todas essas tecnologias mas também nós podemos aproximar para eles outras formas de fazer as imagens por isso que eu trouxe aqui essas câmaras que parecem muito estranhas esquisitas eu lembro que quando eu mostrei essas câmaras para o filho de uma amiga minha ele falou ele falou para mim mas nossa eu não acredito que você vai conseguir fazer uma fotografia com essa caixinha mas aí depois que ele começou a ver como conseguia fazer fotografias ele ficou todo animado perguntando mas aí como é e como é que se faz e qual é a diferença que tem com a câmara que eu tenho no telefone celular então fazer esses abrir esses percursos para eles experimentarem ver outras imagens e fazer outras imagens eu acho que isso tinha uma pergunta sobre como estimular essa curiosidade epistemológica através da fotografia eu acho que um bom estímulo é ver ver muitas imagens mas ver imagens diferentes aquelas que nós vemos sempre por isso que eu não sei o que acontece com os livros no Brasil mas eu fico assim muito preocupada quando abro livros de geografia na Argentina e só vejo imagens que estão nos jornais então penso qual é o discurso visual que nós estamos oferecendo para os nossos alunos hoje deixo a palavra para o Pablo obrigado Verônica Pablo fique à vontade liguei o microfone poxa são muitas questões são complexas mas eu só queria aproveitar um minuto que eu vi uma pessoa aqui na tela nessa imagem nesse mosaico de pessoas que é a Lúcia Helena Gratão foi minha professora tão querida e a partir disso minha professora em Londrina de graduação e em Londrina quando a gente fazia a graduação em 2000 eu fiz um curso de fotografia analógica com laboratório e a gente começou a fotografar revelar e ir para o laboratório e esse processo do manual eu estou tentando fazer um gancho com o que a professora Verônica falou para responder o Ademar sobre a curiosidade epistemológica que ele citou Paulo Freire a professora Verônica falou do ver imagens eu gosto muito do fazer as imagens também eu acho que esses dois momentos depois vai ter a veiculação a difusão o varal que o colega falou mas ver a imagem construir uma cultura visual diferente do que é padronizado ali atrás da professora Verônica tem o Cartier-Bresson por exemplo olhar para outras fotografias de outros momentos históricos de outros contextos de outras tecnologias é um exercício de curiosidade epistemológica e eu iria também pensar no processo de feitura não só de apontar a câmera de celular porque hoje em dia a gente não fotografa é a câmera que fotografa por nós se vocês olharem dessa forma a câmera tem uma iluminação adequada ela foca adequadamente tem câmeras que você balança a mão ela tira para você a foto então cada vez mais a câmera faz a foto a gente não faz mais a foto então voltar para aquele processo do pinhole que eu fiz uma vez é fantástico mas fotografar com o negativo revelar o negativo e você ver um filme estourar e você ver a luz entrando e você como se diz combinar abertura e velocidade por aí vai eu acho que faz parte da pergunta do Ademar já respondendo a curiosidade epistemológica e indo de encontro que a professora Verônica falou não estou dizendo que a gente vai voltar para o negativo mas se o nosso aluno que aí vai de encontro com a pergunta da Patrícia e vai com alguma acho que continua com a questão do Ademar se você alguém aqui sabe que a câmera de celular tem um modo manual pouca gente sabe né a gente configurar a câmera fotográfica para o modo manual quem nunca fez faça é um exercício fantástico as fotos não vão sair até você tentar encontrar um tipo de luz até você encontrar uma velocidade um balanço de branco e esses processos a câmera de celular permite nós fizemos isso na Unicamp no Empeg na oficina que nós fizemos eu acho que tem alguns colegas que estão aí e foi muito interessante de pensar isso responde uma pergunta que fizeram no chat que é sobre a fábula a fabulação que eu estou dizendo é você sair de um padrão que a câmera hoje nos coloca a câmera faz a foto para nós agora a gente fazer a foto é outro processo isso é muito interessante e vai de encontro que a professora Verônica falou e vai de encontro com a resposta do Ademar além é ver né fazer e aí Verônica eu acho que eu iria a partir do que você falou a gente já está pensando aqui um caminho para alfabetização fotográfica sei lá se é esse caminho eu só queria concluir com a Lúcia que na graduação a minha monografia se chamava assim uma trilha de imagens geofotográficas ela me orientou era muita pretensão de dizer isso né a geofotografia mas a gente entende a juventude permite a geografia por si já é uma linguagem eu falei disso a fotografia também então acho que a grande sacada é articular esses dois essas duas linguagens e aí eu já vou responder a primeira pergunta a parte dessa articulação não precisamos inventar uma geofotografia mas pensar por exemplo um conceito mais fácil da geografia para se pensar fotografia é paisagem eu fico até com preguiça porque eu acho que é o mais comum eu estava citando aquela imagem do muro recentemente a minha colega Flaviana fez um trabalho sobre as fronteiras nas fotografias eu estou deslocando conceitos que não aparecem nesse trabalho que eu fiz em Londrina sobre o Ribeirão Cambé com a professora Lúcia a gente estava buscando lugares a partir da fotografia então eu desloco também o conceito não é mais a paisagem são outras referências então o que é o lugar fotografado você vai conversar com os moradores do entorno você vai permanecer no entorno dessa paisagem vai fotografar lugares então responde o nosso colega Paysandu aí o nosso colega paraense que ele disse do conceito da categoria eu acho que tem uma questão a geografia tem um privilégio dessas categorias espaciais porque a fotografia por si só já é um recorte espacial isso é muito interessante a fotografia é uma combinação de espaço e tempo a geografia trabalha com essa relação espaço-tempo o clique é tempo o enquadramento a abertura da câmera é o recorte espacial olha que metáfora interessante sobre um recorte conceitual de uma pesquisa na geografia isso é fantástico se pensar eu vou concluir agora com a questão da linguagem que é muito cara é uma questão que eu estou estudando atualmente né talvez eu não responda da forma que foi feita sobre a linguagem bem o aluno produzir imagens o aluno produz meme fantasticamente ele produz gif ele produz coisas que a gente nem sabe como se faz isso querendo ou não é uma forma de dizer de si é uma fala ele está se colocando no mundo ele está se expressando isso já é geografia a partir da perspectiva a partir do momento que ele fala o nome dele o nome do lugar o nome das coisas ele está produzindo geografia é que nem dizer o rio a montanha o uliano que a professora Verônica apresentou eu acho que era isso uma planície não sei é nesse sentido é a linguagem a linguagem é comunicação é por isso que eu estou dizendo que não recurso mas a linguagem eu estou pensando em criar uma comunicação e dizer da vida da experiência eu acho que o recurso esvazia um pouco isso eu estou me estendendo então é mas assim é a linguagem ela é potência é por isso porque ela me permite que o aluno fale da vida dele e ao falar da vida dele ele fala dos lugares dele dos espaços dos territórios das paisagens das regiões e outras cossitas más que dizem da geografia Pablo, não se preocupe em relação ao tempo nós estamos apenas chegando no nosso teto se você quiser complementar fique à vontade não estou tudo bem satisfeito satisfeito então deixa eu só ver esse último comentário tem uma uma última pergunta aqui Pablo e Verônica que acabou de chegar pelo chat do Thiago Calheiros a relação entre forma e conteúdo fotografia e narrativa pode estar relacionada com a acepção de lugar Pablo e Verônica querem responder essa questão pode repetir a pergunta claro, claro, Verônica a relação entre forma e conteúdo fotografia e narrativa pode estar relacionada a concepção de lugar pergunta do Thiago Calheiros e aí professor Pablo professora Verônica enquanto vocês tomam nota dessa pergunta eu já peço para que vocês também aproveitem para fazer suas considerações finais colocar aquelas questões que ainda não têm sido colocadas e por antecipação agradeço também a todos que seguiram conosco foram sempre 63 colegas diferentes que em algum momento passaram aqui pela sala ainda somos mais de 80 depois de duas horas de conversa isso só mostra a qualidade do debate graças ao Pablo a Verônica e a todos que estão participando Pablo, Verônica fique à vontade para responder essa última colocação do Thiago Calheiros e fazer as suas considerações de hoje Thiago pode acho que pode que está muito tem muita relação com a concepção de lugar eu acho que a fotografia tem muitas possíveis formas de ingressar a partir da fotografia nessas relações uma é como o Pablo trouxe na sua fala como os alunos começam a falar sobre suas próprias vidas a partir das fotografias porque a fotografia tem sua própria história no que ela apresenta mas também como objeto a fotografia como falou o Pablo tem uma materialidade até nessas telas digitais então também tem aí uma relação com essa forma conteúdo ela pode trazer a partir dessas narrativas as experiências e as vivências que temos em relação ao espaço e aí está a concepção do lugar o lugar é a experiência o lugar vivido a relação direta e voltando também ao que o Pablo falava eu também penso que fazer as fotografias é parte dessa educação visual e fazer as fotografias nos faz pensar muito nessa relação forma conteúdo porque no momento que nós fazemos a fotografia não só estamos escolhendo um enquadramento estamos vivendo esse lugar estamos nesse presente nesse momento e por isso volto para a experiência das fotografias pinhole porque essas fotografias precisam em geral tempos cumpridos de exposição a gente tem de ficar não sei se alguma vez vocês fizeram mas tentam ficar 10 segundos tirando uma fotografia gente parece muito simples mas não é e vão aí os alunos e nós mesmos experimentamos tudo o que acontece em 10 segundos como essas formas podem se manter mas o conteúdo vai mudando e isso é por isso essas imagens tem tanto movimento as fotografias pinhole porque tem todo esse movimento que acontece em 10 segundos imagina em um minuto imagina fazer uma exposição deixar entrar a luz durante 5 minutos eu sempre lembro da experiência de uma uma amiga com quem fiz eu conhecia a fotografia pinhole e ela tirou fotos selfies dela com câmaras pinhole e durante 365 dias durante um ano e então eu muitas dessas fotografias que ela tirou não tem sorriso porque a gente vai perdendo o sorriso depois de ficar 3 minutos na frente de uma câmara então fazer essas experiências nos fazem precisamente experimentar essa relação espaço tempo como essas formas mantendo diferentes conteúdos então também quero voltar a essa ideia que trouxe o professor Pablo de fazer de fazer a experiência de fazer fotografias e de fazer a experiência de fazer fotografias com diferentes técnicas até essas tão simples que falou Pablo de deixar que nós fechamos quem tira as fotos com nosso telefone celular e não o telefone isso obrigado Verônica Pablo eu fechei esse microfone pode abrir então eu vou ser breve mas eu eu vou tentar seguir a mesma linha eu acho para falar do lugar nesse sentido tem muito a ver com uma concepção de lugar que cada pessoa tem também nesse sentido eu acho que hoje eu olho para o lugar tem uma relação muito com a corporeidade com uma questão a professora Verônica de novo a gente está as conexões acontecem o ponto de vista que ela coloca da criança do adulto eu fico pensando eu estou meio desligado ultimamente do mundo porque a gente está criando um nenenzinho então fica meio assim mas eu queria ver as fotografias dos confinados na quarentena eu acho que seria uma coisa muito interessante a partir do momento que envolve um estado de estar no mesmo espaço eu tenho um aluno que se chama David ele está trabalhando com a relação do Instagram e o ensino no Geoprof e aí ele estava falando esses dias de que agora tem um movimento nas comunidades de fotografar cenas do cotidiano dentro de casa a partir da própria casa eu achei muito interessante isso daí de você explorar isso na minha dissertação de mestrado que eu fiz com o professor Wenceslau na Unicamp na época a área do mestrado foi na área de educação e visual algo do tipo não vou lembrar a gente fez um trabalho onde os lugares eram construídos pelo caminhar na cidade então a gente caminhava e assim como caminhar pela cidade não envolvia uma pausa de tentar construir o lugar o lugar era construído depois na edição então o trabalho que culminou numa exposição fotográfica na época trabalhava muito com a sobreposição de negativo então eu trabalhava por exemplo uma cena do dia ou da noite uma luz com um personagem essa aceitação está aí depois que a gente tiver curiosidade chama-se narrativas urbanas de um caminhante então tem assim como eu dizia é difícil você construir lugar no movimento era porque tinha a ver com caminhar então os lugares se construíam de noite ou de tarde no computador ou no laboratório ao tentar resgatar as memórias do lugar então era posteriori era no lugar então acho que esse exercício é um tema muito doido mas é difícil não é fácil não eu só queria concluir o Ednardo que ele deve não sei se ele foi embora mas ele falou assim pô não falo de Natal né a gente tem uma construção de imagem muito ligada às imagens do turismo né e aí é a imagem padronizada que a professora Verônica falou bota no Google sei lá Natal Buenos Aires São Paulo Goiânia a gente coloca lá então tem um tipo de imagem que está muito posto essa imagem que lembra aquelas imagens de catálogo turístico pra mim lembra National Geographic elas realmente elas propõem uma padronização do lugar o Ednardo depois eu converso pessoalmente com ele mas por exemplo existem outras imagens de Natal que não estão em circuitos de circulação de imagem o centro histórico o rio a memória ligada ao interior ao sertão então tem outros tipos de imaginações imagens que eu não conhecia óbvio porque isso requer um tempo de permanência o centro histórico de Natal ele é muito interessante e não está em nenhum catálogo turístico por exemplo então é só pra concluir o que ele tinha perguntado viu Ednardo eu não fugi dessa questão não cara ele estava aí prestando atenção pode falar pode falar não eu queria só saber a imagem que você tinha antes essa construída pela mídia pelos livros não sei e a imagem que você tem hoje né você vai fazer esse contraponto não é difícil porque eu não eu não lembro acho que foi isso é tanta imagem que eu acho que eu não lembro a imagem que eu tinha eu acho era do vento engraçado isso né as coisas das usinas eólicas então a gente vê muito essa questão do vento aí vento né depois vem as praias eu por exemplo é muito raro pra praia então eu estou mais pro lado daqui da cidade e da universidade então são outras relações então eu acho que a imagem do vento é interessante né da gente pensar como é que é essa imagem do vento mas assim eu leciono aqui no curso de pedagogia e a gente tem um roteiro de caminhar e olhar o centro da cidade você conhece o centro você está aí no IFRN a gente pode até combinar depois de se encontrar mas assim caminhar pelo centro da cidade e ver imagens que você nunca imaginava isso é muito interessante porque as pessoas são daqui de Natal e não conhecem as imagens isso é um exercício que eu me lembro até hoje eu fiz isso quando eu residia em Porto Alegre ainda alguns anos atrás e os lugares onde eu passava o dia todo que eram meus ditos lugares do cotidiano só que eram literalmente lugares de passagem você passa e o teu objetivo maior é passar o mais rápido possível entre o ponto A e o ponto B e você nem imagina o que tem ali teve um dia que eu tirei justamente pra fazer o contrário hoje eu vou conhecer esse meu espaço de passagem cara, eu fiquei chocado a gente acaba naturalizando as coisas e é natural que a gente não perceba que a gente não olhe que a gente não tenha esse trato visual não sei se esse é o termo correto mas eu fiquei chocado com a cidade que eu passei a conhecer depois que eu consegui visualizar elementos que o meu plano de ir o mais rápido possível de A até B não me faziam visualizar só um detrimento aqui então, aproveitando então já que a gente está falando da imagem no processo esse caminhar que a gente está falando em Porto Alegre ou em Natal ficaria talvez muito interessante com a câmera do pinhole aonde a gente ia parar o olhar ia olhar com atenção ia enquadrar ia focar ia pedir pra uma pessoa pousar pra foto ó, espera 10 segundos aí que a câmera demora um pouco e tentar encontrar essas imagens que não estão, né? Fantástico Fantástico Sim, Davi Só pra, assim critério de curiosidade eu não sei se a professora Verônica conhece uma organização que tem que é mundial que é o dia do pinhole day e ela acontece uma vez por ano que é no último domingo de abril de abril eu acho no último domingo de abril acontece no mundo inteiro as pessoas saem pra fazer as fotografias de pinhole o legal do pinhole viu aí, Pablo é justamente essa movimentação esse movimentar da imagem você dá esse movimento na imagem o legal do pinhole é você deixar com que a imagem ela se ela se se comporte como uma pintura então essa coisa do mais pousado a gente quase não vê no pinhole esse ano o pinhole day ele uniu um pouco isso do que vocês estão falando da questão do covid-19 e a amostra ela foi toda baseada em 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 clausuramento né em as pessoas enclausuradas nas suas casas em reclusão total e foram feitas as imagens todas com pinhole das pessoas dentro de casa curiosidade muito bem professor Pablo professora Verônica mais uma vez muitíssimo obrigado pela participação de vocês e gostaria das considerações finais por hoje por hora da professora Verônica depois do professor Pablo mais uma vez muito obrigado por essa maravilhosa conexão entre Argentina Natal Tocantins Brasil Colômbia tivemos colegas do Chile também e que legal um momento assim professora Verônica muito obrigado fique à vontade eu só queria dizer que eu conheço e que eu conheci as fotografias pinhole através daquele evento eu vi um ano aqui em Buenos Aires que eles faziam um evento aí eu fiquei interessada por saber como eram essas câmaras essas fotografias e aí foi que eu comecei conhecer isso e fazer fotografias pinhole e queria fazer um convite para todos com a professora Paula Sussman aqui em Buenos Aires começamos cada uma na sua casa tirar fotografias todos os dias dessa quarentena que na Argentina já levamos muitos né porque tenho certeza que todos nós começamos a descobrir coisas que não tínhamos visto nunca na nossa vida nas nossas casas né e então começamos um projeto de convidar as pessoas a enviarem fotografias primeiro de Buenos Aires mas estamos recebendo fotografias de muitos lugares então estão todos convidados agora no chat vou escrever o endereço para quem quiser enviar fotografias de como vem a paisagem desde suas janelas estão convidados para fazer fotografias não só olhar mas também fazer fazer fotografias vocês e a gente está pensando uma composição para pensar a paisagem a partir dessas imagens então vou escrever agora o endereço e todos convidados para para esse projeto visual que estamos fazendo muito obrigada a todos muito obrigada pelo tempo pela atenção foi para mim uma experiência incrível me sentir tão perto de todos vocês e e também conversar com o professor Pablo que foi como continuarmos aquela conversa que tivemos sobre fotografias obrigada Obrigado novamente Verônica e desculpe o meu papel chato de te importunar no WhatsApp te importunar no sábado para fazermos os testes mas alguém tem que fazer o serviço pesado aqui desse lado da mesa obrigado de novo Verônica uma grande satisfação lhe conhecer por meio desse projeto viu Pablo fique à vontade para suas considerações gente estamos concluindo obrigado pelo convite foi um prazer imenso estar ao lado da professora Verão de todos vocês poder reencontrar pessoas aqui isso para mim não tem preço eu acho assim para concluir eu estou aqui no mestrado profissional em geografia a gente quando a gente fala do profissional a gente tem uma relação muito com o produto e feliz eu estou muito feliz de estar com um grupo de orientandos acho que hoje estamos com cinco um colega defendeu recentemente aonde a gente está tentando tensionar esses produtos quando a gente fala do produto parece que está muito ligado ao recurso e pensando em trazer uma reflexão teórica e epistêmica tanto assim no campo do ensino de geografia mas no campo da linguagem recentemente o Marcelo que foi orientando trabalhou com a questão do vídeo então assim ele propõe uma oficina de vídeo muito interessante onde ele dá os caminhos metodológicos e agora estou com alunos trabalhando com fotografia com relação com os espaços da internet e por aí vai eu acho que esse tema essa temática eu acho que é um campo de experimentação que está em aberto acho que tem muito a crescer muito a trazer novas ideias mas eu insisto nisso que é uma discussão que eu pude acompanhar no Empeg no fórum no GT da linguagem essa questão de resgatar o sentido de linguagem de moda não ficar preso a uma questão muito utilitarista tecnicista eu não estou também delimitando regra longe disso não tem que ser assim mas aquela ideia de uma tradição que a gente sempre teve eu lembro na licenciatura essa questão a fotografia como recurso o vídeo como recurso que a gente sempre via muito forte eu acho que a gente está vivendo um momento agora de uma transição para a fotografia como recurso e como linguagem eu acho que isso amplia muito eu acho que tem uma epistemologia muito interessante essas imagens técnicas a gente aproximar de toda a epistemologia da geografia é muito interessante a gente estava trabalhando no mestrado com os textos do Humboldt e os quadros geográficos do Paulo César Costa Gomes e a gente vê o tanto que essa geografia clássica tem uma ligação com a imagem isso é muito interessante os cadernos de geógrafos muito conceituados que a gente vê tem imagens fantásticas se alguém já viu existe um acervo fotográfico do Aziz Absaber se alguém reencontrar isso me mande por favor porque eu vi ele uma vez e nunca mais vi porque ele viajou o Brasil inteiro então ele tem registros fotográficos do relevo mas ele traz os elementos humanos para a fotografia e é fantástico ele fez uma viagem para o sertão ele passa pela Paraíba pelo Rio Grande do Norte pelos interiores eu queria muito ver esse material novamente então assim é um campo que está aberto e assim mas trazer esse resgate da linguagem eu acho que essa é uma grande questão novamente obrigado viu desculpa ter cedido ao tempo e estou muito feliz viu gente muito obrigado mesmo a gente pede desculpas quando cede ao tempo e não tem nada a dizer Pablo você tem muito a dizer a professora Verônica tem muito a dizer a gente agradece muito pela excelente aula que vocês deram a todos aqui a gente encerra nesse momento então esse debate das segundas geográficas no dia 1º de junho a gente vai encerrar a gravação também neste momento reforçando o agradecimento a todos que participaram e lembrando que amanhã essa gravação já estará disponível no nosso canal youtube.com barra c barra segundas geográficas reiteramos o nosso convite para que participem conosco do terceiro ciclo do projeto dias 15, 22 e 29 de junho a programação está toda aqui no chat já foi devidamente colocada pela professora Carolina e também estará disponível na nossa página no facebook facebook.com barra segundas geográficas no mais gente muito obrigado é sempre muito bom reencontrar tantos amigos e conhecer tantos novos amigos neste momento é uma boa noite a todos e novamente obrigado professor Pablo obrigado professora Verônica um grande abraço